E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que saia o cupom no PicPay, saia primeiro aqui, e também promoções de ganhar dinheiro, dá uma olhada. Aí embaixo tem outros dois links, um para você ganhar dinheiro somente pelo cadastro e outro link com cupons, dá uma olhada também. Primeira promoção é do Cuponomia, eles te pagam R$5 somente pelo cadastro, o link tem embaixo para vocês conhecerem. O legal é que você pode entrar facilmente, criar facilmente a sua conta pelo Google ou pelo Facebook, também tem a opção do e-mail, mas não recomendo muito, demora mais. Google é bem rapidinho, Facebook é bem rapidinho. Se cadastrou, você ganha R$5. E aí você pode convidar amigos para também ganharem dinheiro ou usarem a plataforma para cashback, para cupons. Então é bem interessante. Vou deixar o link embaixo para vocês. A segunda promoção é uma promoção diferente, é da Cicobi. Eles são uma promoção para você ganhar até R$300,00 indicando amigos. Descendo aqui a página, eles explicam. Então você pode ir avançando de nível e cada nível que você avança, você ganha mais por indicação. O nível básico é R$20,00. O nível mais top é R$60,00 por indicação. Então é bem interessante. Aqui embaixo eu explico um pouquinho melhor. Então para quem já é cliente do Cicobi, dá para fazer aí uma grandinha legal. Para quem não é, dá para se tornar um cliente deles e ter esse tema aqui de indicação. Bem top. Link está embaixo para vocês. A terceira promoção é da Melios. Também é uma promoção bem interessante, parecida com a primeira que eu mostrei. Eles pagam R$5,00 por cadastro. Então você se cadastra e ganha R$5,00. E depois você pode indicar para os seus amigos e também ganhar uma grana por amigo que você indicar. Lembrando que o amigo precisa fazer aí uma movimentação na plataforma, alguma compra, alguma coisa para gerar cashback ou usar cupons para você poder ganhar. É assim que funciona. E é uma plataforma bem grande que trabalha com diversas empresas grandes, diversas lojas grandes. Então realmente é bem interessante. Link está embaixo para vocês. E por fim, mais ou menos importante, tem a promoção do quinto andar. Você pode ganhar R$100,00 por imóvel publicado no site ou aplicativo. E também 10% do primeiro aluguel. Se o imóvel indicado for alugado. E R$1.000,00 se for vendido. Então é bem interessante. Principalmente essa parte de aluguel. Porque não é tão difícil de indicar um imóvel que vai ser alugado. Para vender já é mais complicado. Então vamos dizer que você indica lá um imóvel que custa lá, sei lá, R$2.000,00 por mês. Então você vai ganhar R$100,00. Então é realmente uma plataforma bem interessante. Eles pagam muito bem para ganhar aí os R$100,00. Não é tão difícil. Então se você não conhecia, vale a pena conhecer. É uma plataforma que nem todo mundo divulga. Então dá para fazer uma grana bem legal com ela. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Assim como os outros. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.